Dois... Ai, pode ver, você vai fazer a abertura, né? Fala aí, galera do YouTube! Beleza que é o Foco Espetor, dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo, galera. E dessa vez eu tô aqui com o Mini Mamonas. Ih, galera, beleza. Também conhecido como o... Toledo. É Toledo. E o... foi mal. E o Luigi, que ele tá sem micro, porque tá uma bosta. Ele tá aí no chat. A gente matou todo mundo no Hunger Games, galera. Estava em cinco, dois da gente morreu. Então... é, né? Quem morreu? Eu. Foi o... Eu. É, pode crer. E o outro... o outro desconectou, porque... porque sim. Então beleza, a gente vai fazer uma contagem e vai ver quem venceu. Três... Dois... Um... E... e já! Nossa, que lag! Eu vou conarrar o bagulho. Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não... Morri. Morri, galera. Morri. 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 Amado vai. Morri.